Nós vamos falar já já de tipo de óleo, né Fabinho? Já já nós vamos falar... Mais indicado, ou que não é mais indicado, que o cliente gosta Já já nós vamos falar Vamos falar sobre óleo Não, isso aqui não é garapa não, velho Isso aqui é o óleo O óleo já tá aqui que o Fabinho já se parou pra ir Esse aqui é o óleo do motor Aqui é o óleo da primária Aqui é o óleo do câmbio E esse aqui é o 7100 E o Fabinho vai falar já já O que ele tá fazendo agora? Tá abrindo a minha primária aqui É uma coisa que o pessoal tem que ver sempre É isso aqui Tem que ter que ir do lado errado, vocês sabem, né? Enquanto eu tô trocando óleo, dá uma olhada nessa Harley aqui Essa aqui é uma Oldboy, cara Olha que coisa mais linda Toda originalzinha Isso aqui é uma moto clássica, tá? É uma Softail Oldboy Aqui, ó Suspensão dianteira Springer Que quer dizer Que é essas molas aqui Em vez de ser garfo telescópico ou hidráulico Ela é por mola Motor TC88 Que é aquele motor 1450 Cilindradas E olha o estilo da moto Que bonita, cara Tá zero essa moto Zero, zero Tá fazendo uma revisãozinha aqui Agora vai abrir o bujãozinho Outra coisa importante de ver, né Fabinho? É quando tirar o bujão Dá aquela passada de mão na tampa do bujão, né? Também os anezinhos pra trocar ali, ó Os anezinhos estão aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Esses anéis O-ring São anéis de vidação que são usados aqui no bujão Na hora que se fecha Esse anel O-ring dá a ajudação Eles amassam, né? É E aqui no bujão Amassa, ó Amassa tudo E aqui no bujão Você vê ele tem um imãzinho Pra quê? Pra segurar a limalha Eu até um Eu limpei o outro Eu não limpei justamente Pra gente poder mostrar O tanto de limalha que fica Aí você já vê Agora eu vou ver do câmbio Soltar o câmbio lá O bujão do câmbio vai bem no meio dos dois amortecedores Ruizinho também, né? Bem no meio mesmo Bem ruimzinho de soltar Tá vendo? O do Flávio até que não saiu tão limpinho Porque como a gente mexeu no câmbio e tudo Ele fica com um pouquinho de resíduo, né? Mas ele sempre sai limpinho Saiu uns pedaços de engrenagem aí, mas não é nada Não, não é nada tão sério É, os caras perdeu a sexta marcha Vamos ver se dá pra ver se o bujão tem Tem, tem, tem caca aqui, ó Bem aqui, ó Tem sujeira, ó Tem sujeira sim Não muita, né? Mas sai Toda moto sai Não vai ficar impressionado se um dia você for trocar Da suíte vê mais que isso aqui Às vezes tem mais, ó Com certeza O que é isso aqui? Essa parte de banho aqui Sabe o que é, Fabinho? É sujeira mesmo É sujeira, né? É a limalhazinha Olha lá, olha lá Craquinho Olha lá, tudo, tá vendo? Ele fica tudo É tudo a parte do material do motor, ó Olha lá, olha como brilha lá, ó Brilha bastante Não sei se uma câmera depois vai pegar isso aí Mas ó Mas aqui dá pra ver, ó No sol, ó Isso, ó Tudo, tá vendo? Tudo com... É que o óleo tá mais sujinho Se tivesse mais branquinho A gente conseguia ver mais ainda Tá vendo isso aqui, ó Escrito towers clutch Quer dizer o que? De frente pra embreagem Então isso nunca fica pro lado de fora Fica pro lado de dentro Que os caras tem meio que monta errado Você sabe, né? Um monte de monta errado Um monte de monta errado Aí, agora tá pronto Trocou os o-ring, né, Fabinho? Passei um pouquinho de vedas rosca Que na Harley tem que passar um pouquinho mesmo Senão dá vazamento É, porque as bichinhas vibram, né? É É, é bom passar, né? Antes da gente completar A gente vai mostrar pra vocês E o Fabinho vai falar um pouco Do que é a cada hora Ele tá prendendo os bujões lá Depois que ele deixar tudo prontinho Porque daí agora Já esgotou Já trocou os o-ring Já botou o vedas rosca Fechou os bujãozinhos Aí bota ali o novo Dentro do motor E do câmbio E da primária E aí, mas antes de colocar A gente vai falar aqui, ó Quer garapa? Aí, ó Eu costumo colocar o Motul 3000 na minha moto Que é um mineral E aí tem o 5100 E o 700, né? O 7100 Pra colocar Na realidade O 5100 é o semisintético O 3000 é o mineral O Flávio gosta de usar Essa configuração na moto dele Mas é uma moto A 1580, tá? Esse motor A Harley Pede pra usar O 1550 Que é o 5100 Né? E só que, cara Tipo aquela coisa Quando você vai na concessionária Principalmente o que eu vejo Nas motos zero Tudo bem É 100% sintético, tá? Não estamos falando de Estou falando de valor Exatamente de valores Né? Eles usam O 2050 2050 É o que eu uso também O que o Flávio está usando Só que qual é a diferença De um pro outro O 2050 que a Harley usa É o 100% sintético Que é o 7100 O Flávio usa O 3000 Que ele é Ele é 100% mineral E tem um negócio legal Que o Fabinho falou pra mim Que é o seguinte Esse óleo aqui É um óleo virgem Que você fala? É virgem Virgem? O que quer dizer? Ele não tem Ele não é refinado Né? É o primeiro óleo É a base virgem Que eles falam Depois cada um Cada empresa coloca o seu aditivo O que eu vejo assim? Vamos dizer A Castrol Usa o óleo dela Vai lá e coloca o aditivo dela Esse daqui Além do aditivo Que a Motul coloca Esse óleo aqui Ele é de base virgem Ele não é reciclado Ele não é reciclado Ele é virgem Vocês sabiam dessa? Que as vezes a gente devolve óleo Que nem o óleo sai daqui Você manda embora Você vem embora E esse óleo é reciclado Esse óleo aqui O M3000 O 5700 De base virgem É tudo base virgem Então quer dizer A primeira passada do óleo É essa aqui É essa aí Eu vejo muito cara falar Ah, vou falar do filtro de óleo Só pra cortar um pouquinho ali O cara fala assim Ah, o filtro de óleo São todos iguais Porque Eu adoro usar o Fran Eu adoro usar o não sei o que É que nem o Flávio Ele gosta dessa configuração aqui Ele vai usar o 3000 no motor O 3000 na primária Porque isso daí se usava no grupo ISO Eu trabalhei no grupo ISO 6 anos Era a especificação E nós não tínhamos o 1040 Nós usávamos o 2050 Ah, mas o câmbio fica mais duro O câmbio não fica não sei o que Meu É de cada um Se usa o óleo Cada um tem uma configuração Não adianta eu falar pro cliente Ah, eu gosto Tem cliente que vem aqui Eu não tenho Eu trabalho mais com motor e com móvel Que são óleo de alto nível Eu mexo com BMW Eu mexo com algumas outras motos aqui E tem cara que gosta do Castrol E ele me traz o Castrol Me traz o filtro da Fran Eu coloco o que ele quer que eu coloque Só que uma dica muito importante, cara Na maioria que a galera não fala Até às vezes muita gente não vai saber disso daqui O que acontece Aqui dentro, ó Tem uma válvula Dentro, dentro lá É que tá meio pretinho, né Às vezes não vai dar pra ver Mas você consegue ver lá pra ver Uma válvula aqui, ó Bem aqui, ó Sim Ó, tem uma válvula ali Essa válvula, pra que que serve essa válvula? Quando eu entupir o filtro de óleo Vamos dizer assim Essa válvula Ela vai fechar Pra quê? Pra que o óleo continue circulando Ele continua circulando Pra quê? Pra que não trave o seu motor Tem alguns filtros É uma dica muito importante isso aqui Tem alguns filtros aqui Que não tem essa válvula Então tome cuidado Tome cuidado E aí, como saber? Por quê? Só você olhar Você consegue ver que tem a válvula interna Olhou aqui Olhou ver que tem uma válvulazinha ali, ó Tem Então, hoje, a Fran Eu peguei alguns filtros da Fran Que eles fizeram isso A Fran não tinha isso Aí eu vi, cara Cortar filtro na internet Falar que o filtro era o melhor do mundo Do Brasil, do universo Cara Se o engenheiro projetou E isso daqui tem na Harley Desde então Ah, não Porque o filtro, cara Não tinha essa válvula Se entope Se entope e lascou Acabou com o seu motor O filtro hoje da Fran É um filtro bom de se usar Porque hoje tem válvula Hoje ele tá preparado Isso Olhe Veja se tem a válvula lá Porque se travar Ele vai abrir o fluxo Pra que o óleo continue passando Girando no motor Girando dentro do motor Não vai deixar o motor O motor não vai travar Não vai ficar trabalhando seco Não A gente fala aqui Se trava a válvula Para o fluxo do óleo E vai travar o seu motor Se para o fluxo do óleo Motor trabalhar seco Já é Vai travar seu motor Então o que acontece Então o que acontece Interrou o fluxo Pode acender a luz de óleo Primeiro Mas quantos caras Já vai dar Já vai dar Você tá numa viagem Toda hora você fica olhando Você tá numa viagem Travou o filtro Posto daqui 30km Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Você tá lá no sertão Andando E aí Onde você não tem nada Já era Já era Isso daqui É a única coisa Que você tem de manutenção Na sua moto Não é nada E aí você vai colocar Mais barato É a coisa mais barato Que tem É mesmo É o que você gasta mesmo Então É a coisa mais barata Que tem Economiza em outra coisa Isso aqui não dá pra brincar Coloca do melhor Aí Pô Eu gosto dessa configuração Tipo Você vai falar pra mim Até esse motor aqui O 96 A gente consegue usar Essa configuração Que o Clávio tá usando Nos outros motores No 103 Eu acho que aí já não Essa configuração já não rola O M8 também O M8 já tem que ser Eu acho que a configuração Já não rola Aí a gente vai falar Desse daqui Que é O motor 103 Pra lá É excelente Que é o 7100 Porque na Harley O que que acontece A Harley usa esse óleo aqui Pra motor primário e câmbio Gente Vamos ser muito honestos Esse óleo na Harley Deve custar hoje Uns 150, 160 reais Você usar Esse óleo aqui Pro câmbio Eles usam em tudo Na Harley Eles usam em tudo Não, eles usam Por isso que eu tô falando Você tá usando Esse daqui O 2050 Pra primária Lá na Harley Eles usam na sua moto Todos os Tavam usando até esses dias Todos os óleos 2050 150 que é esse 7100 aqui Motor, primária e câmbio Caraca Mas pra câmbio A gente coloca o óleo De câmbio De câmbio Que é o óleo mais grosso De câmbio Ou o da primária Que nós temos Eu nem peguei Mas tem o da primária Que é o 1040 Que é o trans oil O 1040 Que é o trans oil Lá eles estavam usando Todos esses óleos aqui Mas não dá merda Não dá Funciona Não é mesmo Por isso que eu tô te falando Funciona Caraca Só que é o seguinte Velho Você ia lá Você gastava mil reais Pra trocar o óleo 160 reais Contra Contra 100 reais É Sabe A diferença é muito grande A diferença de você trocar o óleo Comigo aqui E pra Harley Era de quase 400 reais A gente fez uma É muito dinheiro É muito dinheiro É muito dinheiro É quase uma troca Quase uma troca Praticamente Mas voltando Para as motos mais novas 7100 Ou O 1550 Que é o 5100 Tá Esses são indicados Pra motor 103 Ah eu quero usar Mas eu acho que o 2050 Seria melhor Mas é 100% sintético Ou semisintético Entendi Você entendeu Porque Pra diminuir o calor do motor Por isso que eles usam Base em semisintética Ou 100% sintético Entendi Porque com as bases Semisintética Ou 100% sintética O motor vai trabalhar Mais tranquilinho Esse motor Ainda aguenta Esse motor é parrudo Muito Esse daqui Você vê O motor Vamos falar do 88 Do 1450 88 Usava-se Todo Esse óleo Aqui O 3000 Motor primário E câmbio Motor e primária Câmbio Sempre usei Isso aqui Câmbio Eu nunca usei O 3000 Para o câmbio Sempre usei O de câmbio Minha vida toda Sempre usei Óleo de câmbio Agora que eu vi Que a Harley Usa Todos os óleos Eu vou falar A Harley Usa Mas não é referência Eu prefiro usar No câmbio Óleo de câmbio Aí alguns vão falar Ah esse cara Tá falando Mas Harley Usava óleo A diesel Também Mas não tinha melhor Mas só que é o seguinte Naquela época Lá de trás Era o que tinha Era o que tinha E outra coisa Vamos mais longe ainda Eram outros motores Eram outros motores E vamos mais longe ainda Outro país E mais longe ainda Outro tipo de material O aço ali Era o E outra coisa Outro país Temperatura totalmente Diferente da nossa Então cara Tem muita Tem muita variável Um monte de mito Negou Não Porque Você usa O que está especificado Se você for olhar No seu manual Ah o óleo Manda trocar A cada 4 mil Que é esse aqui Ou 5 mil 100 Ah esse aqui Manda trocar Com 8 mil Km Legal É o que eu sempre falo É dica tá Isso aqui É um bate papo De dica Não é nada Que você tenha Que usar O mecânico Ela falou Você tem que usar Você usa O que você quiser A moto é sua Mas é bom Você dar uma olhadinha Que o manual Te indica Não O que eu quero dizer Assim Porque o manual Indica na sua Os 5 mil 100 E você está usando Uma outra configuração Sim Sim Mas é o que eu estou te falando Mas esse motor funciona Funciona Ainda mais que O meu motor Já é mais rodado Então é bom Ele tem um pouco mais É isso que eu estou te falando Você vê sua moto Tem quanto hoje? 100 e... Quase 120 mil Olha 120 mil km E o motor do Flávio É zero Sabendo cuidar Você tem a moto Para a vida inteira Para a vida inteira Tem que cuidar Não vai economizar Não, não olho Fiscalmente não olho Uma coisa importante Para você saber Tem muita gente Você vai entrar Em muita oficina Em alguns lugares Que você vai ver Os tonéis O óleo do Fabinho Está aqui Eu vou mostrar O óleo do Fabinho Está aqui Porque ele compra Já o barrilzão De óleo Então tem uma maneira De você saber Se o óleo Que você está comprando Realmente É Motun Ou da marca que for O que é? A cor Olha aqui E o cheiro Ele tem um encheio Específico O 3000 Tem essa cor Aqui O 5000 É um pouquinho Mais claro É um pouquinho Mais claro Pouquinha coisa Mais claro E o 700 É vermelho Ele é vermelho Não dá para ver Aqui Então é uma maneira De você checar Para ver Se você não está Pagando o gato Por lebre Aí compra de tonel Mas o óleo Temos parceria Com a Motun Com a Camiseta Então é uma coisa Olha eu estou aqui Se tiver alguma dúvida O óleo Está aí Para você ver Agora o Fabinho Vai acabar de colocar Óleo na negra Ela vai para Tomar um banho E dar um rolê Valeu Fabinho Melada Conta melada Não é para dar uma bocada Obrigado hein gente Gente Obrigado Qualquer dúvida Vocês enchem o saco Do Fabinho Meu nome Obrigado 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 por vermelho Obrigado por vermelho